É mais saborosa a carne. Quando eu vou usar a tela, eu sempre peço aquela coisa mais gordurosa, porque é a mais mole, mais saborosa. Aí tira a gordura. Aí você fica com uma salida de novo. Que delícia. Eu queria tirar você com a boca, Zico. Não, eu não como osso. Esse aqui é o maior, tá bem? Não, não. Vai, tô. Dá um pra cá. Ah, eu tô aqui, quietinho aqui. Eu vou dormir também, gente. Tô cansado, tomou um banho. Olha isso, Beco. Olha o tamanho do osso que ele catou. Tchau. Tchau, tchau.